Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores, para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, coitem o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio, é hora de você sair da zona de conforto. Para a gente ter resultado diferente, a gente tem que fazer diferente, ter atitude diferente, pensamento diferente, ação diferente, tudo diferente. Vocês se colocaram aqui, na bolha, né? Naquele lugar onde vocês estão confortáveis, onde vocês estão seguros, se sentem seguros, seguras. E fala para vocês saírem, se permitirem, fazerem, diferente. Meditação e contemplação. Talvez vocês estejam assim, né? Pensando muito em tudo que vocês já viveram. Nos aprendizados, nas quedas, e onde vocês estão, né? No momento atual. Como que está a situação? O que vocês têm que fazer para mudar? Por isso sair da zona de conforto. Tomar atitudes diferentes, fazer coisas diferentes. Só que para isso vocês precisam pensar, né? Entender o processo. O processo até agora. Gente, eu dei risada porque agora tudo é processo, né? Nada virá dessa situação. Tem alguma coisa, eu não sei o que está havendo, que assim, está fora de controle, ou está fora de cogitação, ou vocês estão pensando... Não estou falando que vocês estão errados, porque assim, ninguém gosta de ser acusado, enfim, né? De estar fazendo alguma coisa errada. Pensando errado, não é isso. É que assim, talvez vocês tenham errado a mão um pouco aí, né? Então assim, é muito de, eu acho que de teimosia, ou de persistência em algo, que não é desse jeito. Nossa Capricórnio. Vamos lá. O amor para o signo de Capricórnio. O amor para Capricórnio. Oito de Copas. Tem alguma coisa aqui de seguir um novo caminho, superação, superar. Capricórnio. Oito de Espadas. Insegurança. Não enxergar algo. Auto-sabotagem, tá? Dois de Copas, um relacionamento. Quatro de Copas. Quatro de Copas é insatisfação. É como se, assim, se você esperasse mais, ou se... É... Por insegurança, alguma coisa que não estava te satisfazendo. Ó. A estrela. Olha, Capricórnio. Essa carta aqui, é porque esse deck é o tarot romântico, tá? É... Tá vendo que tem a estrela, tem uma bússola, né? E tem uma sombra de um casal, né? A estrela fala da esperança, da fé. Fala de seguir a estrela. É a afirmação também, a confirmação de algo. Mas, aqui, ela fala muito sobre encontro marcado. Sobre encontro, tá? Encontros. Capricórnio e o amor. Pagem de Espadas. Uma conversa. Uma mensagem. Capricórnio. Cavaleiro de Copas. Aqui, ó, Cavaleiro de Copas é alguém... É... Porque é alguém que vem ofertar amor, né? Alguém que oferta amor. Fala de sentimento, né? Alguém que tem sentimento. Fala de declaração. Tem um encontro marcado aqui. O louco. O primeiro passo. A coragem pra dar o primeiro passo. Pra iniciar algo. Pagem de Copas. De novo, sentimento. O Aquário. Aquário, não. Desculpa, Capricórnio. Ah... E a questão dos enamorados. Ó, é um relacionamento aqui. Tem sentimentos. A torre. O rompimento. Algo inesperado. Algo inesperado. A morte. Algo que acaba. Uma transformação muito grande. A paciência aqui. Que é a temperança. Três de ouros. Oportunidade. A imperatriz. Capricórnio. E o que mais? Capricórnio. Rei de copas. E o ar de paus. Não sei o que que houve aqui. Porque tem... Eu não sei se tinha uma insatisfação ou alguma coisa assim por insegurança. Que eu vejo que é sua. Tá? É... Tá aqui um relacionamento. Tá? É um encontro aqui entre duas pessoas. Tem muita mensagem. Tem sentimento. Tem esse relacionamento. Só que tem uma ruptura. E isso faz algo transformar. Ah, não. Mas a morte é porque acabou de vez. É que assim. Aqui mostra uma paciência e um novo ciclo. Porque mostra... Eu não sei se essa pessoa... Você... Porque tem um casal aqui. E fala muito de valorização, de amor próprio. Aqui eu não sei se são vocês ou outra pessoa. Tem a paixão aqui. Tem o capítulo de ouros ainda. Que é uma proposta. Capricórnio, eu não sei o que que houve aqui. Tem um relacionamento. Tem insegurança. Tem um rompimento. Mas tem uma transformação muito grande aqui. Tá? É que tem que ter muita paciência. Esperar o momento certo. Porque tem uma oportunidade que vai ser dada a vocês dois. Tá? Duas pessoas. Tá bom? Vamos falar de gênero. Porque senão... Uma briga. É... E é como se assim. Tivesse que dar tempo ao tempo. Ter paciência aqui. Porque vocês vão ter uma oportunidade. Ó. O chicote. Cheio de paciência. Porque o chicote fala de desentendimento. De briga. De ter paciência, né? A serpente. O cavaleiro. E o caixão. Ó. O caixão também é algo que acaba. Mas tem uma transformação muito grande. Tem alguma coisa que acontece muito rápida aqui. Fala de mensagem. Fala de atitude. Mas fala de algo... É... Inesperado. A montanha, ó. Uma separação. Esse rompimento aqui. O navio. Uma mudança. Grande. Vocês não estão sós. Tá? Confia. É como se a espiritualidade estivesse te guiando. Vocês não estão sós. Ó. A cegonha. Tem novidades. Tem notícias. A cigana. E o chicote. É que aqui tem uma certa teimosia dessa outra pessoa. Não sei o que que é. Tem aqui notícia, novidade. Saber lidar com essa outra pessoa. Ó. Os peixes. E as nuvens. É tudo passageiro. Tá vendo? Essa confusão. Esse problema que tá acontecendo. De desentendimento também. Isso vai passar. É como se as coisas clareassem. Ah. Mas tá falando ali que acabou. É como eu falei. Houve uma ruptura. Só que esse fim, na verdade, é uma transformação que ocorre pros dois. Que vocês dois vão ter uma nova oportunidade. Eu não sei o que acontece aqui. Porque fala que vocês têm um relacionamento. Tem um... É um encontro, né? Não vou falar que é encontro de almas. Mas assim. Vocês tinham que passar por isso. E agora tem uma transformação grande. E fala muito de vocês. Eu não sei se foi o pressa. O que que foi. E aí acabou. Tem essa transformação. E tem uma fase nova. Uma mudança aí acontecendo. Tá? É... Confia na espiritualidade. E eu não sei se essa pessoa entrou em contato com vocês. Vocês entram em contato com essa pessoa. Mas é que tem uma novidade. Não sei. Tem uma notícia. Tem algo novo. É... Que fala muito de ter jeito e paciência aqui. Porque aqui eu não vejo vocês. Aqui eu vejo que essa outra pessoa. As coisas vão se firmar. Só que vocês tem que dar o tempo ao tempo. É esperar. Eita Capricórnio. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Gratidão.